0, 0, lá vem Pedrinho, limpou pra dentro, limpou, inverteu essa bola lá em cima com o Wagner mais à frente pro Gessé, bola subiu, bateu, gol! Gol do Atlântico! Suelton, número 22, a bola do pivô do Gessé deu uma levantadinha, pegou de primeira, bate pronto, ela bate no chão, sobe e vai morrer no ângulo da Metro Black. Atlântico tem um, Cerro não tem nada, Madrião. O Willem-Bolt voltou com o Richard, com o Bolt, colocou pro meio, forte demais, voltou o Deivão, a bomba, gol! Gol do Atlântico! Richard, número 12, um chute completamente errado do Deivão, mas dentro da área, tava lá o camisador, 12, desvio na perna direita do cidadão chamado Richard. Público muito reduzido ao que a gente tá acostumado de ver aqui, né? Olha a chance, o gol! William! Na verdade foi o Deivão! Gol do Atlântico! Cobrança de escanteio, jogada ensaiada, pisada pra trás, Deivão, coloca pro gol, tem 3 a 0, a equipe do Atlântico, Madrião, quando tem tempo... Tem duas, o Cerro, vai encerrar pra bola, ele passa na bola, lá vem Itaúan, perna direita, por baixo, gol! Gol! Gol do Cerro Largo! Rafinha na jogada ensaiada de falta, o primeiro gol da equipe do Leão Michelheiro, desconta! É, dar um cartão, aplicar um cartão aí nessa, pela excessividade da falta. Essa bola não saiu, Madrião, lá vem Richard, ele já atravessou o gol! Essa bola não saiu aqui, Madrião! Olha! Gol do Atlântico! Olha só, Madrião, a bola saiu e muito! Você confere no replay, depois o Marcelão pode trazer pra gente de novo. O gol agora foi marcado pelo Elenilson. Olha só, a bola sai muito, cara! Vamos ver mais uma vez, pra ver o posicionamento do árbitro. Cadê? Ele nem aparece, né? Doisete. Eduardo, maravilha! Depois a gente traz as participações mais uma vez. Vem Itaúan, pra com o braço, por baixo, na trave, voltou o gol, bateu o gol! Gol! Gol do Cerro Largo! 4 minutos e 39, nos separando no final da partida. Douglas mete pro gol! Gol do Cerro Largo!